O Bolsa Família deveria ser pago duas vezes no mês Porque, imagine, eu tenho meu marido ainda que recebe uma coisinha toda semana E quem não tem marido? Como é que vive? Porque tem gente que não tem marido, mora sozinha e tem um filho só Aí já recebe 600 mais 150, caso a criança tiver menos de 3 anos, né? E só? Aí faz o que com 750? No caso, um exemplo Eu tenho 3 filhos, eu recebo um pouquinho mais Porém, quanto mais você tem filho, mais tem gente na sua casa, mais a renda é mais alta Aí a mulher não trabalha, tem filho pra criar Tem as obrigações dela pra poder pagar, às vezes mora até de aluguel, coitada E recebe uma vez só no mês Como que a mulher se vira, será? Deveria pagar duas vezes no mês Dia 5 e dia 15 Pronto, pra todo mundo, geral Porque dinheiro o governo tem, né? Então tinha que mudar isso aí, eu acho Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma